Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Beni, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu compartilho com vocês os livros calhamaços que eu tenho na minha estante. Pra começar esse vídeo, eu mostro pra vocês Fueled, que é o segundo volume da série Driven, da Kate Brumberg, que saiu pela Editora do Universo dos Livros. Gente, esse aqui eu ganhei num sorteio. Nunca ganhei sorteio na minha vida, e o primeiro sorteio que eu ganho é de um livro que eu queria muito. Eu já li Driven, já li Fueled, já li Crashed, a série toda maravilhosa, uma série New Adult, mas nunca trouxe resenha pra vocês. Fiz um vídeo especial falando sobre Driven, então vai ficar linkado nos cards. Infelizmente, a Editora do Universo dos Livros não falou mais nada, não deu mais nenhuma notícia sobre essa série, então não sei se eles vão continuar publicando. Até então, ano passado, era pra sair o terceiro livro, era pra ser o lançamento, mas acho que em função da pandemia a Editora não lançou mais nada. E eles não falam muito sobre essa série, então eu pretendo trazer a resenha pra vocês, mas eu preciso que vocês peçam aqui nos comentários se vocês querem saber um pouco mais sobre a história da Riley e do Colton Donovan. Esse livro, gente, tem 507 páginas de história. 507? Não, 510 páginas. É um New Adult maravilhoso. Os protagonistas têm histórias, né, têm os seus traumas, como todos os livros New Adult, mas são histórias realmente muito importantes de ser comentadas. Tem aviso de gatilho pra história do Colton, que fala sobre estupro, então muito cuidado se vocês forem ler essa série, se vocês têm algum problema aí com os avisos de gatilho, já fico avisado pra vocês. Mas, até então, é uma série maravilhosa. Ai, gente, vocês precisam dar uma chance pra Filled, pra Driven, pra Crashed, pra toda essa série, porque ela é muito perfeita. E ela tá na minha estante ainda, porque ela é diferente das outras séries New Adult que eu acabei tirando da minha estante, mas essa aqui permanece. Eu quero muito completar a série, eu espero que o Inverso dos Livros volte a publicar, volte a trazer mais lançamentos da Kay Brunberg, porque essa autora é maravilhosa, a escrita dela é sensacional, e eu gostaria muito que vocês dessem uma chance pra esse livro. Então, nos cards vai ficar linkado pra vocês o vídeo especial de Driven, e vamos passar pro próximo livro. Com 523 páginas, esse pequeno chumbo é o Lorde Supremo, que é o terceiro volume da trilogia O Mago Negro, da Trudy Canavan, que saiu pela editora Novo Conceito. É uma editora que eu não tenho visto muito lançamento, não tenho visto muita notícia, não sei se a editora ainda tá ativa, não tenho notícias, e então quero saber de vocês, se vocês sabem, se a editora ainda tá publicando alguma coisa. Essa trilogia é uma trilogia de fantasia, meu Deus do céu, esse livro não parece, mas ele é pesadíssimo, 500 não, né? 623 páginas, é um chumbo. E o mais legal desse livro é que ele vem com lapas. Não, gente, eu ainda não li essa série, é uma série bem antiga, mas preciso criar vergonha na cara, né? Agora que eu tô me interessando muito mais por fantasia, que eu tô saindo da minha zona de conforto, acho que vou colocar essa trilogia toda aqui em alguma TBR desse ano, o que vocês acham? Com 532 páginas, nós temos o sexto volume das séries Instrumentos Mortais, que é Cidade do Fogo Celestial, da Cassandra Clare, saiu pela editora Galera Record. Essa minha edição é antiga, ela tá até com as folhas bem amareladinhas, mas também nada demais, né, gente? Esse aqui eu comprei em 2015. Então, vocês têm uma noção aí. Ela não tem aquela capa holográfica, que eu também não faço muita questão das capas holográficas, eu acho que pra gente que tira fotos pro Bookstagram, qualquer coisa que brilha muito, atrapalha bastante na hora de tirar as fotos. Então, o menos possível de brilho que tiver de glitter, melhor. Eu confesso que eu já tinha tirado essa série da minha estante, porque já tinha vários livros, não tinha lido nenhum, aí eu já tinha assistido também ao filme, que eu gostei bastante, que era com a Lily Collins, amei aquele filme, que é o Cidade dos Ossos, né, que é o primeiro da série. Aí depois eu vi a série na Netflix. E, gente, eu já tinha achado que tava maravilhoso, que eu ia parar por aí. Mas aí depois eu vi o projeto da Andressa, do baú literário, e aí eu pensei, preciso ler essa série sim. Mas, enquanto eu não leio o primeiro volume, que é a Cidade dos Ossos, eu não vou comprar mais nenhum livro dessa série. Por quê? Porque eu já tenho vários. Se eu não gostar, eu não vou colocar dinheiro fora, né, comprando algo que eu não queira. Então, eu preciso começar logo esse projeto pra ler Os Instrumentos Mortais, porque tá todo mundo falando bastante coisa. Eu sei que tem um livro aí em promoção por R$29,90, mas eu não vou comprar. Por quê? Eu não li nem o primeiro, né, gente? Não faz sentido ficar comprando um monte de livro como eu fazia antes. Então, esse aqui é o sexto volume, é a conclusão da saga. O que me assusta nessa série é o tamanho dos livros, porque todos eles são uns calha-maços. Nem todos eles chegam nos 500, 500 páginas. Mas, é uma série longa, né, gente? Eu não sei se ainda faz sentido essa série, de tanto que essa mulher escreve livro e adiciona livro, e faz projeto, e faz não sei o quê. Eu não sei se a série ainda tá fazendo sentido. Vocês que já leram essa série, gostaram? Tem muita coisa aí bizarra, vindo pela frente? Ou não? Posso ler tranquila na paz de Jesus, porque eu confesso que eu tô com medo. Com 571 páginas, nós temos essa delícia, que é a Cantiga dos Pássaros e da Serpente, da Suzanne Collins, que eu recebi em parceria com a editora Roco. Tem resenha desse livro aqui no canal, então, eu vou deixar linkado pra vocês nos cards. Saiu resenha dele durante o Vlogmas, de 2020. É, ainda tá com uns post-its aqui, meio aleatórios, mas depois a história foi ficando tão intensa, que eu parei de colocar post-its e que eu devorei o livro. Então, eu parei de marcar com post-its. Mas, gente, esse livro é fenomenal. Ele vai contar a história do Presidente Snow, quando ele tinha 18 anos. Pra mais detalhes, assistam a resenha e comentem lá o que vocês acharam. Eu só sei, gente, que eu sou fanzaça de Jogos Vorazes. Eu recebi a trilogia Jogos Vorazes de presente da minha mãe e eu devorei os três livros em uma semana, porque são muito, muito maravilhosos. E, como a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes não foi diferente, é uma edição chuminho, tá, gente? Porque o livro é pequenininho, ele parece um tijolo. Então, se cair em cima do pé da gente, é capaz de dar em uma fratura exposta, porque esse livro é pesado. Mas ele é lindo. A diagramação, gente, se vocês já têm Jogos Vorazes e ainda não têm a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a diagramação é igual. Eles não mudaram nada, nada, nada. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A diagramação é igualzinha de Jogos Vorazes. Ela é muito maravilhosa. Eu tô aqui com os marcadores oficiais, com a cartinha do tributo que eu recebi. Eu tô me sentindo toda, né, Katniss. Apesar da Katniss não aparecer nesse livro, e eu saber que ela não ia aparecer nesse livro, eu fiquei torcendo pra que ela aparecesse. Porque eu sou muito fã da Katniss. Mas o Presidente Snow nesse livro aqui tá bombástico. Esse livro tem só 494 páginas. Ele brilha bastante porque acaba metalizada. Esse aqui é o terceiro volume da série, da saga do Tigre. É A Viagem do Tigre, da Colin Hawke, que saiu pela editora Arqueiro. É a minha série favorita da vida. Eu sei que a Isa não é muito fã da Kelsey, que é a protagonista desse livro, porque acha a Kelsey bem chatinha. Eu confesso pra vocês que eu criei o meu Instagram literário por causa dessa série. Eu tava olhando durante as minhas férias da faculdade, eu devorei os quatro livros em uma semana, porque são muito bons. E eu precisava muito falar dessa série com alguém, e aí acabei criando o Instagram literário, criei o Leituras de Dani. Só que eu tô com vontade de reler essa série, porque toda vez que a Isa tem a oportunidade de falar que ela não gosta da Kelsey, ela fala. E agora eu tô curiosa pra saber se eu mudei de opinião em relação à Kelsey. Quando eu li, gente, eu fiquei muito encantada, porque fala sobre o universo da Índia, fala sobre magia, um príncipe que sofreu uma maldição, foi transformado em um tigre branco, o irmão dele foi transformado em um tigre negro. Então, toda a série passa na função de quebrar essa maldição, de fazer com que os tigres se voltem a ser humanos, os reis, os príncipes. Meu Deus! E, gente, a diagramação desse livro também é muito perfeita. Eu gosto bastante, eu acho a fonte do tamanho bem confortável. O livro é pesadinho, sim, tá? Não se enganem, mesmo que ele não tenha 500 páginas, ele é um livro pesadinho, é um chumbinho. E, gente, eu acho que o que eu mais gosto nessa série é o universo completamente diferente do que a gente já viu, porque fala sobre a Índia. E essas capas maravilhosas, é tudo perfeito. Eu não consigo mostrar muito bem pra vocês, porque como ela é detalhizada, ela vai dar uma desfocada aí. Mas, a viagem do tigre... Perfeito, gente, perfeito. E com 510 páginas, nós temos essa maravilhosidade dos Renegados, da Marissa Mayer, que eu recebi em parceria com a editora Roco. Já tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar linkado nos cards pra vocês. Saiu resenha de Renegados durante o Vlogmas de 2020. Gente, esse livro é muito maravilhoso, é muito bombástico. Eu enchi de post-it. Se vocês não leram nada da Marissa Mayer ainda, então, comecem por Renegados, tá? Ela é a mesma autora da série Crônicas Lunares, que eu não li. Eu acho que tem algum lançamento, se chama Stars Above, que é um novo lançamento da série Crônicas Lunares. Vou deixar a capa passando aí na tela pra vocês. Mas, gente, Renegados é sensacional, faz parte de uma trilogia, eu já tô louca pra ler o segundo volume. Mas até chegar o segundo volume, aliás, quando chegar o segundo volume, eu vou precisar reler Renegados, porque é muita coisa acontecendo. O meu personagem favorito, eu tô meio dividida, porque eu gosto da Nova, eu gosto do Adrian, mas eu tenho um apego com o titereiro muito grande. Se vocês não leram ainda, recomendo ler Renegados, porque é um livro maravilhoso. Tem uma pegada meio super-herói, vilão, tem muita coisa acontecendo nessa história. Fazer a resenha dele foi muito difícil, mas, gente, deem uma chance pra Renegados. Ele é maravilhoso. É um livro pesadinho. Ele é um pequeno chumbo. Ele é uma edição lindíssima. As cores da capa são, assim, perfeitas. Diagramação sensacional. Vou mostrar aqui pra vocês o começo de capítulo. É assim. Sério, gente, é uma beleza. Esse livro aqui é muito confortável de ler, é muito rápido de ler. Espero que vocês deem uma chance pra Renegados. Em 493 páginas, nós temos A Química, da Stephanie Meyer, que saiu pela Editora Intrínseca. Já tem resenha desse livro aqui no canal, então eu vou ficar linkado nos cards pra vocês. Essa capa metalizada, gente, sensacional. Ele é livro único, perfeito. Perfeito. Que história mais incrível. Se vocês não gostam de Crepúsculo, fiquem tranquilos, porque A Química é completamente diferente desse mundo de vampiros lobisomens, tá? A Química é muito maravilhoso. Então, recomendo conferir a minha resenha. E esse livro aqui, gente, ele não tem 500 páginas, mas ele é um chombinho. E ele é muito maravilhoso. Mas eu tô considerando ele como um calhamaço, porque ele é um livro único. E pra um livro único ter essa quantidade toda de páginas, chegar a quase 500 páginas, merecia um espacinho nesse vídeo. Gente, eu pretendo reler A Química, porque eu realmente gostei bastante. Quando chegou no final desse livro, eu fiquei chocada. Eu fiquei, tipo, sério mesmo que isso aconteceu. Então, recomendo vocês a ler A Química, da Stephanie Meyer. Sério, gente. Meu Deus do céu. E a edição desse livro, ela é, assim, perfeita. Quero ver se eu acho o começo de capítulo pra mostrar pra vocês. Porque é uma edição muito confortável de ler. É uma fonte bem gostosinha, bem espaçada. Mas é um calhamaço, né, gente? Eu confesso que eu devorei esse livro. Eu não tava esperando muitas coisas de A Química. Mas quando eu comecei a ler, eu percebi que eu tava devorando os capítulos, assim, sem, sabe, sentir. O tempo passou e eu não senti nada. Pois é. A Química. Então, fica aí a recomendação pra vocês. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses calhamaços que eu mostrei pra vocês. E eu quero saber se vocês têm algum calhamaço na estante também. Eu acho que o leitor fica um pouco assustado quando a gente vê livros muito grandes. Principalmente quando eles fazem parte de séries. Mas me contem aí o que vocês têm na estante. Qual livro vocês estão um pouquinho mais assustados pra começar a ler. Eu tenho mais alguns calhamaços, mas separei só os que têm em torno de 500 páginas. Pra mais. E é isso. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.